Putaria rola O DJ Dobby te convoca pra sentar Putaria rola O DJ Dobby te convoca pra sentar Na piroca Putaria rola Putaria rola Putaria rola Putaria rola Putaria rola O DJ Dobby te convoca pra sentar 2 2 4 4 4 5 5 6 7 7 8 8 8 8 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 13 14 15 12 13 14 15 15 16 16 16 17 15 15 15 16 17 17 18 18 18 19 20 20 20 19 20 20 20 Caralho Funk, pra mim você é o mais pica danado Obrigado por assistir